Sabe, já faz tempo, ia te falar das coisas, trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa, pra usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago o ouro, não entrar no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores, que elas secam e caem ao chão Não te trago os meus versos simples, mas fiz de coração Sabe, já faz tempo, ia te falar das coisas, trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa, pra usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago o ouro, não entrar no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores, que elas secam e caem ao chão Não te trago os meus versos simples, mas fiz de coração Mas fiz de coração Mas fiz de coração Música 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 Obrigado.